Olha, das facilidades de comprar e vender pela internet, isso todo mundo sabe e todo mundo gosta. No entanto, muitas pessoas acabam se aproveitando da boa fé de alguns e cometem vários golpes aí, lesando muitas pessoas, tanto aquelas que estão vendendo alguma coisa ou que estão comprando alguma coisa. Não existe aqui no Estado uma delegacia especializada para investigar esse tipo de crime, mas existe o núcleo que eu posso dizer que aí é os troncos e barrancos, o delegado Nilton Boscado. Tem tentado fazer um trabalho e dar uma resposta à sociedade. E um caso específico que nós vamos falar agora é de uma mulher que vendeu o veículo dela, fez toda a transação ali através da internet, mas quando ela achava que tinha caído o Pix na conta dela, constava o valor, porém bloqueado. Ela foi lá, assinou o documento e efetuou a venda do veículo. Nunca mais ela viu, nunca mais até agora, porque ela vai ter esse veículo de volta, porque vocês conseguiram chegar até o indivíduo que lesou essa mulher e pegaram o veículo de volta. Na verdade foi uma vítima, homem, ele procurou a delegacia de polícia civil em janeiro, relatando ali ter sido vítima de estelionato. E como que aconteceu esse estelionato? O sujeito, a vítima, acabou publicando na OLX a venda do veículo através do perfil da sua esposa. Posteriormente, o criminoso fez contato com a vítima, negociaram os valores e o criminoso apresentou um comprovante de depósito. E a vítima acabou consultando no extrato. O valor constava como bloqueado. Posteriormente, depois de uns dois dias, após o dinheiro não cair na conta, a vítima foi até o banco para saber o que tinha acontecido. E nesse momento, a vítima percebeu que o depósito tinha sido realizado através de um cheque de uma empresa e que tinha sido devolvido por assinatura falsa. Nesse momento, a vítima percebeu que tinha sido vítima de estelionato. Conseguimos localizar o veículo lá em Porto Velho. O delegado de polícia, o doutor Emílson, na época que estava na terceira regional, representou pela busca e apreensão no estabelecimento comercial onde estava esse veículo. E de imediato, fez todos os trâmites necessários e protocolou junto ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, após aproximadamente 30, 40 dias, expediu o mandado de busca e apreensão. E, na data de ontem, fomos, uma equipe da terceira delegacia regional de polícia civil, sob meu comando, deslocamos até Porto Velho para poder dar cumprimento nesse mandado de busca. Logramos êxito em localizar esse veículo. Já ouvimos também quem estava na posse do veículo e também o intermediário ali da venda desse veículo. O detalhe é que o criminoso, que se passou por um nome falso, enganou tanto a vítima aqui do estado do Acre, como também, possivelmente, o comprador lá do estado de Rondônia. E aí Legenda por Sônia Ruberti